Oi, eu sou o Nero Guaradinho do canal, e hoje meus bruxos do gameplay é de Brando Suforte, estamos aqui com uma Tristana, cadê a Tristana? Ué, ajuda aqui o Bardo Moreno, vamo lá meus bruxos, Brandinho Supe, tô aqui com uma runa um pouco diferente né, com cometa arcana, normalmente eu jogo aí de colheita sombria, que eu gosto mais pra gente poder explodir os caras mais mid late game, e comba também com as passivas do combo do Brandi né, a gente tá contra uma Lux, e uma MF família, uma rota bastante forte, grande poke, mas, pega nada, ó, bateu aqui a termita da vida, vambora tá, não pode passar de 1 e 40, toma cuidado aqui, se não tem uma Lux, não tem, beleza, vamo pra rota lá, poke aos caras que eu estou aqui de Gourmin do Ladrão Arcano, ela tá aqui ó, vou jogar uma magia, quer ver? Oi, a Braba, toma, fica esperto, espera eu liberar meu nível 3, Luxana, espera, segura aí, segura, acontece aí, queria pedir pra vocês meus bruxos, pra deixar o gostinha, que é bem importante tá, se você gosta dessas gameplayzinhas do canal aí, tô jogando ranqueada da bruxões, agora que é ranqueada família, espere aí, deve ter a visão aqui, eu acho que ela não tem visão aqui velho, é, ela não tem, ela tá safe, segurou, nível 2, e aí estuda aqui ó, pra ficar esperto, era pra pegar na MF, mas tudo bem, eu vou tentar focar a Lux, que dá muito dano, na verdade a gente teria que tirar a MF, né, porque a Lux, ela comba ali e mata a Tristana muito easy, tá ligado, tá bom, tá bom, a Tristana, você me bugou família, é agora, eu flash, hein, tiver que flashar, agora não flash mais não, matou? quase, quase, morreu, nossa, morreu, segura, tá bom, morreu, aí eu errei teu ataque, aí morri, tô morto, tô vivo, dale, double kid, hein, respeita meu bredo super rapaziada, aqui eu jogo try hard velho, caiu ranqueada contra mim, você dá FF, vambora, deixa o gostinho aí, tá, e compartilha com teu amigo aí, com seu duozinho, pra mostrar pra ele que suporte tem que, né, a gente tem que carregar, opa, deixa eu ver aqui, a gente tem que carregar pra descer, senão, né, já viu, os caras tilta, ixi, cara morreu lá, perdeu de novo, já, mentira, 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 velho, é a vida do cara, saiu com 12 de vida, nem isso, eu achei, é, cabeça do perdido, né, double kid, já trouxe nossa grana aqui na, nos bolsos, e vamo lá, tá, vou itemizar aqui o seguinte, vamo dar uma olhada aqui a partida, esse, vôlei urso aqui, ganka, 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 tanca que é pra caramba, né, pra caramba, Jacó tá com 2 kills, MF Lux, tá, tem shield, bastante shield, roubo de vida, cara, assim, eu, vou itemizar o Leandre, como de costume, né, mas vou precisar de um, de um, corta cura, um corta cura e, uma banshee, tá, uma banshee, urgente, porque essa Lux aí vai ser chata, se essa Lux parar, gente, acabou, só digo isso, acabou, família, certo, ai, não estoura não, valeu, humilde, ela tá meio pistola comigo, né, vocês já perceberam? Oiê, botou ping ali, oi, oiê, os caras tão bravos, velho, só porque eu peguei double kid, tá ligado, estão bravitos, segura, vamo brincar aqui, ó, vamo brincar de farmar, toca o W, tá ligado nesse vôlei urso, porque quando ele aparecer, a gente não, a gente não foge demais não, hein, vamo sem flash, o que, o cara gastou as duas pinks pra tirar o ward aqui, tá ligado, ai não, Lux, você tá jogando errado no suporte, pô, hã, o que, isso pegou em mim, ah, mentira, velho, o Rath tá querendo dar mais chance pra eles, tá, vocês já viram, né, segura, mid me, eles querem, eles querem minha alma, e eu nem tô valendo gold ainda, mas eles querem minha alma, segura, meio complicado a Tristana não puxar a rota, né, porque é uma Tristana, olha como é que veio o poke, eles tão bravos, eles tão bravos, cara, eles vão deixar puxar porque tem um vôlei aqui, tá, só por isso, 100%, o cara tá no bot, e eu não tenho um arde pra tirar, pra botar a visão ali no, no Trimoito, segurou, tá bem longe assim, que eu quero pegar no nível 6, olha, olha, os cara tão bravos, velho, segura aí, a Lux tá sem mana, tá, espera o cara chegar, olha, olha isso, que que é isso, cara, eu acho que, acho que já se tornou pessoal, tô sem flash, calma aí, calma aí, olha, o que eu falei, segura, vou tentar, velho, a milagre eu não faço ali, ó, sim, ué, ae, 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 brincadeira, tá ali, ai, vou morrer, ai, não, não me mata não, caraca, velho, olha o, opa, ai, flechou, tá safe, tá bom, tá bom, tá bom, bora, 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 os caras dão pistola, guys, que loucura, velho, eu dei que base, meu filho, se ela pegar nível 6 ali, eu derreto, eu vou, eu vou, eu vou já pegar um corta cura, bem na moral, que eu, eu estou sentindo que esse voliurso vai voltar pra bot, tá, estou sentinte, aproveitar e botar uma orid lá no, no dragão, já que tem uma pink aqui, nossa trim 8, veiguinha tá, a gente tem bastante dano a P e a D aqui, tá bem mesclado, né, já eu vou fazer a front line bonita ali, pena que o nosso atrox, que é o nosso dano, né, cabuloso ali, não, não tá legal, não fica trocando, amigo, você tá perdendo, não troca, deixa eu pegar essa minha aqui, a Tricena pegou nível 6, não, tá, eu tô quase nível 6, a gente tem que aproveitar que os caras também não tão, se pá a gente pega antes, hein, estou levando fé que nós vamos pegar antes, ah, que isso rapaziada, tá feio já no vídeo, pô, para com isso, tá ficando feio já, vem LX, vem, ai ai, quase pegou na bota dela, eu ainda não tô nível 6, elas vão pegar nível 6 antes, porque a Tricena puxou toda essa rota, né, ela tinha que ter segurado um pouco, Tá, tem visão aqui Então beleza Opa Opa, só fechar em Só fechar aqui, ó Pula Dá ali, tá bom, então, recua Ótimo Cara, se posicionou errado A gente vai cobrar Só digo isso, pega aqui, ó Nossa, ela não saiu, velho Tristaninha Você tinha flecha, amigo Eu tomei o Bind, tá ligado Ah, não, mano Eu que tomo o Bind, ela que morre, tá ligado Pior que eu acho que eu não mato elas aqui, velho Segura Não posso tomar esse Bind, velho Caramba Ah, mas eu to me irritando com esses malucos, velho Já já começo a jogar sério Aí eu paro de na partida E vou me concentrar em só zoar além dos caras Bora, Trissana Tem alguém aqui, tem um vôlei aqui, certeza Eu preciso que a Trissana pule Pra gente poder ultar e... Só que ela tem que gastar o Bind, a... A Luxana Se eu não gastar o Bind, a gente não tem o que te fazer, tá ligado 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 Segura Eu vou Eu vou Eu vou Não, o que você fez? Nossa, boa, cara Boa, boa, meu amigo Boa, isso aí, cara É sobre isso, velho É sobre isso Oh, eu tô ficando realmente muito full da vida Porque Todas as spells tão vindo em mim, cara Como assim? Pô, tem uma DC 4-1 do meu lado Valendo 300 gold E os caras ficam me focando Aí não, né? Aí não, e desceu todo mundo de novo, tá? Esses caras tão Tão forte no camping Mas pra eu campar, velho Quando o branch tá na minha mão Os caras não se criam Deixa eu tirar essa ward Que ele botou agora, hein Ficar esperto O ward aqui Ela vai vim Ué Vai, vai, vai Vai brincando, sons Eita Que que é isso, cara? Que que é isso, velho Sai, eu louco, senão Na moral Ah, não, não, não Ajuda Nossa senhora Se ela ult ali Ela tava morta Cistaninha Morre Ah, o cara não morreu, velho Cara, eles É impressão minha Ou eles tão realmente Me focando, velho Que loucura, guys Os caras tão com muito Ódio no coração Tá ligado? Mas tudo bem Vamos voltar aqui Cara, um pouquinho mais de dano Eu solo essa Lux, tá? Só que eu ainda preciso aqui Preciso de gold Bastante gold Vamos lá O que que tá acontecendo lá? Morreu Morreu o Jax? Tá bom Nossa, baita O cara matou Matou onde? Nem vi Não tem nem o corpo Explodiu o gorro do Lux Eu vou dar um gank nesse cara, velho Fica aí, fica aí Fica, veguinha Ou Eu quero devolver o gank, cara Foi duas vezes no meu No matinho Ah, beleza Passei Eu vou devolver o gank Dessa Desse cara, velho Tá falando Vamos aqui, ó Pra estourar a passiva Fica aqui, ó O cara tem visão aqui? Deve ter visão aqui, né? Vai Tira, tira Tem uma Lux aqui também Segurou Ai, ai Tomei Oi, milagre, o cara não me ultou, velho Dolly Dolly Essa Lux tá ficando boa Deu de, sei lá, com a Trissana Não pode deixar ela sozinha Porque se vir um vôlei correndo Beleza, Trissana A Luxana tá lá ainda? Cuidando aí Guarda aqui Show Bora Descei todo mundo, velho Tô sentindo Deixa eu Me esconder aqui um pouco A Trissana leva, né? Deixa eu levar ali Opa Lace, cara Caramba, tá tudo horro, tá ligado? Cara, eu acho que dá pra Pra briga, hein? Eu? Tristana? Ai, Tristanita Do meu céu Cara Eu não sei como é que ela não tomou O meu stun, tá? Bem na moral Ele tá com Ele não tá nada Vou beitar aqui, é Beitar ela Fidiu que eu sou bombo Que eu não consigo Flashou rápido, hein? Flashou rápido isso aí, hein? É script Bom, pelo menos ela tá sem Sem o Flash agora Eita, ele podia ajudar aqui E a gente matar ela, mas tudo bem, né? Acontece Trinta segundos pra ult, hein? Cara, eu acho que eu vou ficar aqui Peraí Tem o Flash Segura Toma Vai base Já vai base Você já vai base, filho Se você ficar aqui, você vai Eu que te mando Segurou Opa Bora Vai, Tristana Ai, que pena, véi Opa Segura Nossa, ele vai morrer Ah, eu vou pagar a conta também Pô, velho Tristana, ela ultou O cara que não precisava Que tava morto, tá ligado? Tipo, ela ultou a Lux Que tava morta, morta, morta Era só sentar em cima dela E acabou o jogo Ela tem que guardar o ultimate Pra poder sair do vôlei E quando tiver muito mininha Você não consegue stunar também Bom Cara, esse maluco Que vai acabar ficando muito tank Mas eu vou fazer Essa bot reunião Pra gente ter mais Mais vezes a ultimate Vai levar o top Vai levar o mid Não, não vai não Achei que levar O bot vai Cara, pressiona aí Porque teu Teu mid laner tá lá, velho Não, mas aí eu vou Eu vou puxar isso aqui, então Se for base, cara Eu puxo sozinho, tá ligado? Sem nenhum problema Opa, a Lux tá chato aí Na moral Tá bom Tem um ward aqui Vixe assim Segura Vem tirar minha ward, vem Vai, vai, foge Vai, bobo Vai, bobo Vai, bobo Que que foi isso Que que foi isso, velho Tá bom, eles gastaram duas Out de mim Ó, eu falei que ia ter que fazer Uma banche, né Mas se pá Se pá, eu vou O cara tá O cara tá pistola O cara tá pistola, velho Ai, cara O que que tá acontecendo ali, velho Que o Atrox tá zoando O joguinho Que tá fácil Mas vai ficar difícil Levaram o mid Dá ali Ótimo Agora desce aqui, velho O cronômetro Porque Eu acho muito difícil A Lux vai tirar a nossa banche muito fácil, tá ligado? Com o poke dela Então O cronômetro aqui realmente é uma pedida melhor Segurou Segurou Fiquei a fazer a boa ali, hein Cara, tá todo mundo aqui, família Cadê? Ajuda Caraca, velho O cara pegou o dragão Brabo, mas Que que aconteceu ali? Ai, que loucura Eu joguei ultimamente Fiz, ah, beleza Os caras resolvem Vamos ali pro mid Os caras tão jogando tudo junto Que loucura Isso aqui é Final de CBLOL por acaso, velho Vamos lá Limp a wave Isso Boa, meu guri Tem um ward aqui, ó Ainda tô sem trigger Então, beleza Olha isso, velho Olha isso Eu não vou usar meu cronômetro pra isso, não Sinceramente Calma Isso Tá bom Segura Pô, tá todo mundo no arão, velho Só tem eu e a Tristan aqui, tá? Fiquei que eu vou dar B aqui, ó Ah, o cara veio Tem a gente tirar Opa Opa Tem o ward aqui Pegar um headzinho, né Humilde E agora vamos pra cima Pra cima Que vai levar o bot Gervan, dá um help aqui, velho Não, Triciando Ui, quase Boa Só leva Eu acho que dá tempo, hein Acho mais uma Tem o cronômetro Bora Bora Confia, pô Confia Confia no brendão Segura Não Mata Ah, não acredito, velho Ô, Tristana Você tá jogando contra mim, pô Ah, não acredito, velho Tá jogando contra mim, rapaziada E não, né Tem que proteger aqui Ah, velho Eu ultima tava Eu vou ali Bem de boa, tá ligado Para mim, amigo O cara atirando Nossas wards Ai, guys Guys, guys, guys O que eu faço, velho O que eu faço Com esse meu time Eu tenho que base, né Mas eu quero fechar meu cronômetro Meu Meu zonhas Primeiro Ai, quase, velho O Tristana pode ficar grudado em mim assim Segura Ah, o cara segurou lá A gente voa-se Beleza Tamo segurando o 3 aqui no mid, né Boa Saiu bem Não Ai, o cara Tristana Tristando de novo, velho De novo, cara Ela tá atirando, tá ligado Não é pra atirar Cara Só tá dando ruim aqui Tá sendo bem difícil Porque a Tristana, ela tá Tirando, tá ligado Tá tirando os caras da minha ult Deu meu combo Ai, realmente não tem o que fazer, velho Eu não consigo dar todo o meu dano Bora, B Tá Pega isso E vamo lá, Gais Vamo lá Pra Bosher Lane Que tem um 3G nascendo Pegar a terceira dragão E depois a alma E aí Rezar pra galera conseguir botar pressão, né A gente tá forte As lutas tá sendo nossas, né Em teoria Mas a galera tá, sei lá Meio fraca na pressão Não sei porquê Mas vou atirar a entrada no mídia Fica nosso Será que tem alguma coisa aqui pra gente pegar? Olha, tem um cara aqui Eles vão em seco, hein Olha ele Eles já eram seco em mim Tá ligado Agora, sai Ah, saiu de boa Eita, já era o bloco O que que eu ia fazer aí, guri? Tirar o escudo dela, né Que é o que quebra nozes Ela tá de limiar? Tá bom Limiar Limita a razão, né Segura Já que você vai vir pro bot Vai vir pro mid no caso Vou botar uma ward aqui Pra gente pegar a visão dele Ó, o que eu falei Beleza Ele tá ali Segurou Ó, a luxada Sai fora, a luxada Sai fora, pô Ai, ai Ai, ai Que isso? Ó o dano Ó o dano Nossa, eu perdi uma vida ali Que eu achei meio absurda Mas tudo bem Que eu achei meio absurda Mas tudo bem Ficar de olho aqui Porque ele nunca sabe No dia que pode vir uma spell, né Bora B Beleza É, agora eu já usei meu cronômetro Preciso, urgente Pegar uns Onions Vou farmar aqueles lobos ali Bem na moral Bem na moralzinho Na fita bot Ah, a lux flash Ótimo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui É, era pro veigar tá bot, né Mas tudo bem Ok O cara do Nubeli Tadinho, cara Vambora E aí, será que a gente pega esse cara, velho? Ó, ele foi Tá bom O cara já era Ai, não Vem mim não, pô Vem mim não, cara Ou Os cara vêm reto No brain, velho Deixa eu base Vou pegar meu item Cara, esse veiguinha Tá Rotacionando Feito o joelho dele, né Tôrtic só O cara não deu dano nenhum Tá ligado Só tancou Vamo lá Beleza, a galera Tá lá Cadenciando um pouco o jogo Pra mim Você tem a selva pra poder Parmar Ó, o veiguinha segurando a ult O inimigo foi eliminado Opa, até que os caras tão lá Vou puxar aqui Né, não tinha motivo nenhum pros caras sarem lá Mas já que eles mataram três Já valeu Tem aqui umas wards Vou pegar aqui um blue Só tomar cuidado pra ver se o bolho não vai pra cá direto Estuna Estoura Está ali, doido Cadê? Cadê, doidão? O cara não para, velho Tá ligado? Pega aqui Correu, correu Vamos guardar Vamos guardar aí um pouquinho Tem um wards aqui Fica aqui com o Jarvan, velho Quando ele pular Eu jogo ult nele E é isso Eu posso startar, tá ligado? Posso vir aqui e startar Ai, errei Ai, eu vou morrer Não Olha quem está ali atrás de novo Sem fazer nada Eita, brincadeira esse veiga, hein Ah, cara Me afundou, velho Que triste, cara Que triste Ai, velho Tudo bem Vocês viram o voo ali vindo pra cima de mim? Bravo Eu acho Acho que eu te hutei esses malucos, velho Ai, ai, ai Boa Deixa eu ver quem ele se ferrar Deixa eu ver quem ele se ferrar, velho Isso, galera Boa Agora pega a Luxana Pega a Luxana Não deixa esse cara sair, não Não Dale Os caras são muito bons, né? Não tem nem o que fazer Ah, tá Cronômetro Corta a corvita aqui Ah, eu não vou fechar ainda, né? Se não, vou fechar agora Deixa eu ver shield Se tem shield chato ali Tá, não Mas eu vou Fazer um abraço Pra os caras queimar Assim, ó Eu vou jogar só um R, tá ligado? Um R E vou sair Esses caras vão queimar até a morte Se pá, né? Vamos ver Meu bruxo Great pedir aí pra gente não esquecer De deixar teu gostinho, tá? Se tu quer gostar do gameplay E quiser ver mais gameplays assim na ranqueada Deixa o gostei aí Porque eu vou entender que Que vocês curtem esse conteúdo mais Mais hardcore E eu trago mais vezes Fechou? Se tu ainda não conhece também Nossa série aqui no canal de O Sup é top Dá uma olhada aí Onde eu trago suportes Na top lane Pra mostrar que o Sup é top, velho O Sup é tudo, né? Só para pra pensar Ai, ai, ai Tomar cuidado aqui, velho A gente tá sozinho Não tem visão de nenhum adversário Certo, seria Se ele tá na base Mas eu sou doido Eu tô aqui pela criação do conteúdo Olha quem tá aqui Brabo Ô, Jacó Se ele estivesse sozinho Eu ia pra cima dele Mas ele não vai estar sozinho Agora se ele vier Puxando a wave Deixa eu ver Não, o cara tá tanque, hein O cara tá um pouquinho tanque Se ele tiver flash Eu morro Se ele não tiver Eu ganho a droga Vamos ver Já tomou ele Ó, ele já se assustou Tá ligado? Ih, errei Vamos ver Ai, não morre O cara não morre, velho Ah, velho Se eu não erro ali O primeiro como O primeiro W ali E o Q Só acerta o Q nele Eu tinha matado Mas esse itemzinho aqui Também me quebra, né? Mas a gente A gente ganhava, droga Eu trollei, velho Trollei hard Ai, cara Eu sou muito ruim Deus livre Mas pera Eu vou fechar meu abraço Se eu tô com meu abraço ali Ele tinha morrido Mesmo matando a gente Ele tinha morrido queimando Ah, meu time vai dar o GG Não é nem brincar um pouco, velho Aí, ó Aí não tem graça, né? Então é isso, família Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplayzinha aí De brand, de suporte Deixa o teu gostei aí Que é bem importante Tamo junto E um forte abraço Deixa eu honrar aqui a A Tristana O cara jogou nice E eu vou mostrar pra vocês Que cara, até aqui os danos Só pra gente ter mais ou menos uma ideia De como é que foi E tamo subindo na ranqueada, hein? Agora jogando todos os dias Já já a gente pega o Oriwin Ah, beleza Olha, 27 caí de dano, guys Olha aí Deu bastante dano Top dano do nosso time Do jogo foi Nossa, o Jax deu 35 Esse cara tava forte, velho Mas é isso Importante a gente dar uma olhada aqui também Pra cara de visão Com o jogo de suporte Ah, uma ruagem a mais que a Lux Lux joga bem Joga bem mesmo Tava chato já Com aqueles poucos E vamos ver aqui Quando eu trouxe o grupo O cara jogou Muito mais CC Mas é isso Tamo junto E um forte abraço 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 E um forte abraço